Olá pessoal, aqui quem fala é o professor Rosante de História do Brasil e a gente está aqui para fazer o comentário da prova da primeira fase de conhecimentos gerais da FUVEST 2013, tudo bem? A prova de História teve uma surpresa para a gente porque ela foi muito mal equilibrada, ela contemplou muito mais História Geral do que História do Brasil. Então as poucas questões de História do Brasil, vou comentar agora com vocês, e ainda vou comentar a questão de História da América, referente ao Império Asteca e a chegada dos espanhóis na América Central. Bom, a primeira questão que a gente tem para analisar é justamente a questão de América Espanhola, quando tem um texto de introdução falando da navegação do Hernán Cortés, ele chegando aqui, e os espanhóis ao chegarem na América Central, na região do México, se deslumbrando com toda a potência, a grandeza do Império Asteca. E isso se dá, na verdade, em função do etnocentrismo que os europeus tinham nesse momento, onde eles achavam que eles eram realmente o povo, a nação, ou o povo mais envolvido do mundo, diante dos povos da Ásia, da África e agora dos recém-descobertos americanos. Então eles não acreditavam que eles poderiam encontrar algo tão grandioso como eles encontraram o Império Asteca, portanto, sua única resposta possível é a alternativa C, que fala a surpresa dos conquistadores diante de manifestações culturais dos nativos americanos, como prédios enormes, grandes construções, uma organização urbana tão marcante. Tudo bem? A questão 49, que é uma questão de história do Brasil, Brasil contemporâneo, só que é uma questão muito baseada num dado de pesquisa do IBGE, do último censo, alegando que a população indígena vem crescendo no Brasil. E isso vai de encontro, na verdade, vai ao encontro de tudo que a gente estuda, que a população indígena, aos poucos, veio sendo dizimada na história, e que nesse momento o dado do IBGE traz uma informação contrária. Bom, por que isso acontece? Contra dado a gente não discute. A gente comentou isso em sala de aula, se o texto traz alguma informação, se existe uma tabela ou um dado que traz alguma informação, você simplesmente analisa. Aqui está dando a entender que a população indígena na última década cresceu 150%, mas por alguns fatores. Por exemplo, a resposta correta seria a discrepância em relação à forte tendência histórica observada desde o século XVI, do massacre dos povos indígenas e do seu extermínio, mostrando que, na verdade, nesses últimos momentos, nessas últimas décadas, a população indígena vem crescendo. Mas por que a gente consegue analisar e obter esses dados? O censo vem sendo mais rigoroso, as populações indígenas vêm tendo uma autodeterminação mais forte, então eles se entendem como índios, se declaram como índios no censo, o que faz com que o número deles, cadastrado pelo censo do governo federal, cresça. Portanto, a única alternativa possível é a letra B. Tudo bem? A próxima questão, a de número 51, a da economia colonial, Brasil-colônia, a economia colonial, tirando os produtos mais famosos, como ele cita no texto o açúcar, e depois a exploração do ouro no século XVII, ele pede para você dar destaque a alguns outros elementos que o Brasil produzia e que, na verdade, exportava. Se você for analisar isso, você analisa, você vê nas aulas quando você estuda a economia complementar na colônia, daí você tem alguns produtos clássicos, como, por exemplo, o algodão, que era muito produzido no Maranhão, o tabaco, que era produzido no Nordeste, principalmente na região da Bahia, e alguns derivados de pecuária. É interessante que ele coloca derivados da pecuária, porque se você colocasse pecuária, o aluno poderia ter a ideia de que a exportação era de gado, gado vivo, e aí seria muito complicado de pensar isso numa época onde você não tinha essa refrigeração adequada para o transporte dessa carne. Portanto, quando ele coloca derivados da pecuária, você pode analisar a exportação do couro. Tudo bem? Sua única resposta possível era a letra A, já que as outras tinham respostas muito incoerentes com o momento histórico que a gente vivia. Tudo bem? A última de história do Brasil, que é a questão 53, tinha um texto grande falando do processo eleitoral na República Velha, nas eleições, na verdade, de 1925, onde a coligação operária, que era um partido comunista formado em Santos, se arriscou no processo eleitoral, que teve um desempenho pífio, mas que foi importante não pelo desempenho, pelo resultado mesmo nas eleições, mas sim por marcar o movimento operário no Brasil. O movimento operário é esse que vinha ganhando espaço desde as guerras gerais de 1917, a principal ocorrida em São Paulo, e depois disso vinha sendo combatido pelo governo. Portanto, esse movimento operário tinha entendido que, na verdade, para conseguir algum benefício, ele tinha que entrar também no meandro político. Daí, essa necessidade de criar partidos, de se organizar e de concorrer às eleições. Um cuidado muito grande que você tem que tomar é que, nesse momento, você não tinha muitos partidos, não havia essa diversidade, mesmo o texto trazendo que o PCB tinha se distanciado em partes do movimento anarquista, das ideias anarquistas, você não tem grandes organizações partidárias da esquerda, assim vista na época, do pessoal do socialismo ou do anarquismo. Portanto, os poucos partidos que se aventuram nisso, mesmo com resultados pífios, servem para demarcar, realmente, na história, o momento que os operários estão buscando os seus direitos, a sua participação, a sua cota de participação na política brasileira. Tudo bem? Então, sua resposta possível era a letra E, que marcava as primeiras participações eleitorais dos candidatos, de trabalhadores no processo eleitoral, e a importância histórica que isso ia ganhar na Primeira República. Então, a Primeira República era dominada justamente pelos grandes senhores do café, a política do café com leite, Minas Gerais e São Paulo, dominando a política, ok? Bom, as questões de história do Brasil e de história da América estão comentadas, tá? Espero que os nossos alunos do CPV, que se prepararam bem, tiveram durante o ano todo um estudo regulado e direcionado para essa prova, tenham conseguido um resultado satisfatório para os seus interesses, e que agora, a partir da semana que vem, se dediquem aos testes, aos exercícios e às aulas de segunda fase, ok? A gente se vê semana que vem, um abração, até mais!